boa noite boa noite a todos esse é mais um review da ricardo ribeiro colecionáveis esse é mais um review da um tema da marvel tá review de hoje vingadores duas pequenas sagas vingadores está que vem trazer a tona pra vocês que é vingadores a queda e motim duas pequenas sagas dos vingadores mas que traz um nova visão e uma nova fase para vingadores está abre uma nova uma nova era para os vingadores deixei um pouco aqui na medição de mensagem de fundo e alguns dos meus action está fazendo aí uma um fundo aí para fazer uma presença para o meu review junto com a saga ok alguns vingadores meus aqui é o que mostrar vocês o seguinte tá são duas edições encadernadas das sagas a primeira é vingadores a queda essa é o encadernado capa dura tá da salvat que ela vem com uma lombada quadrada né no na parte anterior lombada ela vem um painel juntando todos está tem uma arte que além da ela fala ela juntando todos os fascículos você monta uma arte ela pela editora salvat ok vingadores a queda um dia um dia um dia um dia mais sombre dos vingadores e a outra é motim é uma edição de luxo da margem pela panini está capa dura também muito bonita novos vingadores motim é só uma bala quadrada essa aqui é outra capa novos membros que reúne novos vingadores após a saga queda ok essa 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 edição da salvat eu cheguei fazer um review com outras edições da salvat que foi duas são três sagas do hook foi só que a edição não é minha peguei emprestado e fiz o review com ela essa aqui eu comprei agora pouco tempo tá essa aqui é minha queria repassar para vocês essa história se passa o seguinte se passa quando é um ataque tá ela desenhada por david fish o david fish perdão são vários artistas tá mas a arte principal é dele da história principal é dele tem outros artistas também que participa da participação na saga tem steve epigen lewis michael gaedos e tem um finalzinho quem faz e quem fecha a arte é george perez gary frank e outros aqui oliver copiel john bunney o alan davis tá grandes artistas participaram desse dessa desse fechamento e é isso aqui é o seguinte a alguma página representa uma nova fase dos vingadores estava muito bem tá eles usavam como base para eles a mansão dos vingadores e de repente um antigo companheiro deles reaparece tá que é o valet valet de copas ele aparece do nada tá encontro um dos vingadores como fosse um homem bomba e destrói e destrói o grande parte da fachada da mansão dos vingadores atingindo causando grandes prejuízos grandes danos à mansão tá eles seguem sem entender nada o que que aconteceu da onde que saiu esse ataque tá é quando eles estavam tentando se recuperar atordoados nesse ataque apareceu uma análise dos vingadores né um 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 jato nele estava o visão desses jatos ele cai por cima da torre causando mais uma explosão tá fazendo mais danos ainda de repente de dentro do jato surge o visão ele se ergue meio de troço do jato e do nada ele abri na boca sai de dentro do seu organismo cibernético sai várias esferas tá dentro dele dessas esferas elas começam tomando forma e formam uma horda forma natural da forma do tron são muito agressiva de começar atacando e os vingadores começa a operar uma uma série de ataques e nesse meio tempo eles estavam combatendo e reagindo contra os androides a mulher Hulk perde o controle ela começa se enfurecendo virando um verdadeiro Hulk tá ela fica se enfurecendo ficando cada vez mais forte e ela parte uma uma folha muito grande do lado do androide visão descontando toda sua raiva por cima dele alguns companheiros dela tentam controlar ela para ver se ela se controla mas ela perde totalmente o controle e destrói o visão partindo ele ao meio nesse momento ela perde totalmente o controle ataca seus companheiros parte para cima dos seus companheiros não vê ninguém em sua frente ataca-se os outros vingadores com muito custo eles conseguem deter ela tá depois de muito custo alguns vingadores saem feridos nessa batalha quando eles percebem que eles poderiam né se recuperar desse ataque muito saem feridos por vir o capitão américo ele sofre mais um ataque em sequência ele fica sem entender nada porque que eles estão sendo atacados de forma tão brutal e momentânea né eles ficam sem saber e nesse dia eles acabam sofrendo outro ataque uma horda de de soldados Kree invade a mansão também e entra atacando e mais um ataque de forma para caso e e e a mansão do jogador vai ser só sendo destruído tá e sem ele estender nada da onde está havendo esse ataque eles reagem né eles reagem né toda forma que eles podem eles tinham sido pegos totalmente desprevenidos e de repente esse ataque e de repente esse ataque cessa só que nesse meio tempo que aparece doutor estranho doutor estranho tá e eles sem entender nada eles perguntam quem tá atacando eles tá e eles respondem foi esse momento que a ficha cai foi quem tava atacando eles aí daí que vem a resposta eles percebem por favor doutor estranho não entendo o que está acontecendo doutor estranho conta que quem tá atacando eles é a própria companheira é a feiticeira escarlate a vanda marx moff um tempo atrás tem uma saga dos vingadores que ela o poder da veiticeira escarlate é de controlar e alterar a realidade tá ela tem esse grande poder ela tem essa grande possibilidade e ela algum tempo atrás ela tinha com o poder com os filhos dos seus poderes ela tinha gerado um casal de filhos pra ele pra ela ela tinha dois filhos e nessa fase ela era casada com o androide visão só que um mago tá descobriu esses filhos que era gerado por poderes mágicos e os manipulou e ela com o tempo ela descobriu que esses esses filhos eram frutos da sua magia e não eram reais isso causou um dano psicológico muito grande a ela tá e nesse meio tempo ela relembra desse caso dessa situação ela tinha esquecido disso e ela relembra eles tinham conseguido apagar isso da memória dela e ela relembra nisso que ela relembra ela surta de novo e ela desconta toda a sua frustração em cima dos vingadores tá ela retorna aos filhos que ela tinha gerado com os poderes mágicos lá só que se eles não eram reais e ela volta desconta toda a sua ira e sua raiva em cima dos vingadores tá ela alouquece eles tentam impedir ela começa gerando novas seguros novas criaturas para atacar os seus companheiros depois o doutor Stein consegue deter e impedir ela né ele consegue fazer ela perder a consciência e nesse meio tempo quem aparece Eric Magnus Magneto ele chega para assumir a responsabilidade ele chega eu quero minha filha tá e eles entregam ela sobre sua responsabilidade ok ele vai e leva com ela leva ela sobre seus cuidados tá assim termina o ataque a série de ataques aí eu mostro aqui mostro alguns temos isto né eu mostro alguns stories do passado da da feiticeira de Carrati do seu irmão Pietro e aqui mostra momentos finais tipo assim né ele se concentrado no que sobrou dos destroços da mansão dos vingadores é tipo juntando os cacos do que sobrou e tomando as decisões para ver o que o que vai ser feito nesse momento adiante aí tem alguns extras tá os artistas convidados tá arte de steven epig tá alguns artigos artistas convidados mais na frente aqui vai ter o encerramento com jorge perez e demais artistas essa é vingadores a queda no segmento logo depois nós tivemos vingadores motim tá também desenhada por david fish e roteirista e roteirista brian michael bennett ok isso aqui logo depois que os vingadores resolveram encerrar suas atividades ocorreu uma fuga do do principal presídio da cidade onde se prendia o super vilões da cidade os vingadores são reunidos para tentar foi pedir essa fuga ok e novos personagens aparecem dentre eles o sentinela tá ele vai ser importante nas próximas histórias dos vingadores tá ele aparece ajuda os vingadores a impedir a fuga do dos presos é alguns se perguntam porque que ele tava preso aí alguns falam ele tinha matado sua própria esposa então ele se entrega para o presídio e tipo tenta pagar sua sua pena ok ele aparece alguns novos membros surgem ok como sentinela Wolverine tá eles acabam entrando para a equipe dos vingadores tá essa é motim tá tem grandes histórias tem uma história deles aqui na na terra selvagem muito boa ok tem a mulher aranha ela entra para a equipe no momento muito boa é aconselho a todos aí tá esse aqui é mais um review da ricardo ribeiro colecionáveis quem curtiu dá seu like ok é quem curtiu dá seu like é é obrigado é quem se inscreveu tá uma boa noite a todos aí beleza é e aí é é é